Olá, bom dia. Oi pessoal, bom dia. Cuidado com o que você anda bebendo, hein? A polícia descobriu uma fábrica que preparava uísque, campari, vodka, tudo falsificado. O produto seria vendido nas festas de carnaval. Essas bebidas estão prontas para uso, é isso? Sim. Esse aqui é o campari, é isso? O gin? O gin é as vodkas, é o favor e o vodkante. Dono de oficina mecânica é assassinado no local de trabalho. Os disparos atingiram a cabeça da vítima. Uma moto teria rondado a oficina antes do crime. O TN mostrou a prisão de comerciantes de Vila Velha que recebiam água e luz de clientes, mas não quitavam as contas. E agora, o que fazer para limpar o nome e não ficar no prejuízo? Um advogado mostra o caminho para os consumidores que foram lesados pelos golpistas. Boa notícia para quem busca emprego na construção civil. As contratações devem aumentar em 80% até o final do ano. Fique de olho nas oportunidades. Olha, não está fácil para ninguém, viu? Até jacaré anda desesperado com esse calorão. E se a lagoa secou, o jeito é buscar alimento aonde? Na rua. Mais um animal foi flagrado em área de condomínio em Jardim Camburi, Vitória. E a comunidade do samba, como é que está, hein? Na maior expectativa, amigos, hoje é o dia de saber quem leva o título de campeã do Carnaval de Vitória. As escolas de samba que brilharam na avenida vão disputar as notas dos jurados. E você, tem alguma aposta? Não saia daí! A gente volta rapidinho! Isso aí! Olha para o folião, ia dar ruim no Carnaval com tanta bebida falsificada. Pois é, a polícia prendeu uma mulher que era responsável por um laboratório clandestino com tudo falso. Selos, rolhas, garrafas, enfim. Quem tem mais detalhes ao vivo agora é a repórter Tainá Lopes. Com você, Tainá. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Tribuna Notícia 1ª edição. Vou pedir aí para o pessoal colocar um vídeo. Nesse vídeo aí vocês vão conferir a grande quantidade de garrafas de bebidas deixadas que seriam comercializadas. Muita gente ia pagar por essas bebidas aí na balada em torno de R$ 120, R$ 150, até R$ 200 a garrafa. Só que, na verdade, poderia estar tomando uma bebida que no máximo custaria R$ 30 ou até menos, viu, gente? Isso tudo porque nesse laboratório clandestino, as bebidas caras eram substituídas pelas bebidas baratas. Ou seja, a responsável comprava garrafas de vodka bem mais baratas e colocava nessas garrafas de marca mais cara. Quem vai explicar melhor para a gente é a doutora Rayana Bremenkamp, ela que está à frente dessa investigação. Doutora, bom dia, né, ainda. Como é que ficou? Como é que esse caso foi descoberto aqui pela polícia? A gente recebeu uma denúncia anônima através do Disque Denúncia 181, relatando que no bairro Felrosa estava funcionando esse laboratório clandestino para adulteração de bebidas quentes. Na denúncia, relatava que essa suposta investigada transferia bebida tida como barata para garrafas de bebidas tidas como mais caras. Essas garrafas bem sujas, ela informou para a gente que lavava com cloro para tentar realmente tirar essa sujeira e dar essa credibilidade. O Alvo Nivaldo Nascimento está mostrando aí para vocês alguns lacres que também tudo indicam que eram falsificados, né? Tudo indica que eram falsificados. Ali do lado, um frio, né, para auxiliar nessa substituição do líquido. Quem foi presa, tem até uma foto dela aí, a Karina Mendes Amor, de 32 anos. Ela foi encontrada no local. Lá no lugar, ela explicou algumas coisas para a polícia, né, doutora? Isso. Ela estava nesse laboratório. Esse local funciona exclusivamente como laboratório clandestino. Ela foi presa em flagrante. E no local, ela chegou a mostrar para os nossos policiais como o esquema funcionava. Aqui na delegacia, ela já chegou afirmando que não sabia de nada, que não tinha nada a ver com a história, que frequentava o local alguns dias apenas e não sabia de nada. Isso, gente, porque o carnaval é um período do ano que aquece esse comércio criminoso, viu? A gente já mostrou aqui no início do mês de fevereiro, uma reportagem da Carol Fernandes, que foram apreendidas as drogas, né? A polícia apreendeu 1.100 micropontos de alucinógeno e mais de 300 comprimidos de droga sintética. Esses mais também seriam vendidos durante a folia, assim como as bebidas adulteradas. Doutora, como que segue essa investigação agora? Agora a gente vai tentar descobrir os demais envolvidos e verificar também quem estava adquirindo essa bebida e enganando os consumidores. Ou seja, isso pode ter em bares, né? Essas garrafas que normalmente são jogadas no lixo, poderiam estar sendo utilizadas, né? Lavadas, porque no local foi encontrado cloro, substituídas pela bebida falsificada e lá no bar ou no restaurante ou em qualquer outro estabelecimento comercializado. A gente acredita que era uma distribuição para o carnaval mesmo, para essas festas de carnaval, blocos. Então a população realmente tem que ficar atenta, comprar bebida só de procedência, porque era um local muito sujo e a gente acredita que às vezes eles misturam materiais que eles não têm aptidão para misturar e isso pode acabar fazendo mal para a população. Doutora, muito obrigada pela participação. Nós voltamos ao estúdio. Tá aí, mais um ótimo trabalho da polícia. Imagino que o folião, ainda bem que foi descoberta essa fábrica clandestina de bebida, imagino que o folião não ia consumir durante os dias de carnaval que está chegando, né? Pois é, e você viu ali, a gente pôde acompanhar de pertinho como que engana, como que a cópia é perfeita. Para um leigo que bebe de vez em quando, que aprecia com moderação de vez em quando, para ele passa batido. Sim, porque pegam a garrafa, né? A garrafa de verdade, mas falsificam lacres, falsificam tudo, né? Então é... e assim, é como você falou, a gente que não entende muito, você bebe sem saber o que está bebendo mesmo. Super perigoso, né? E a gente viu aí também a questão da droga, né? A semana passada, mesmo na quarta-feira passada, a gente mostrou aqui as drogas que também seriam distribuídas aí possivelmente no carnaval, quer dizer, que imitam balinhas, ursinhos e tudo mais. A gente está mostrando aí, quer dizer, também fabricadas em laboratório, que as pessoas também não sabem o que estão consumindo, quer dizer, droga de forma alguma deve ser consumida, que dirá sem saber procedência, de jeito nenhum, né? É isso aí, obrigada. E olha, o dono da oficina tomava café com um amigo e um funcionário quando o assassino entrou de capacete e atirou. O comerciante morreu na hora e o bandido escondeu o rosto, mas saiu tranquilamente do local do crime, pegou a moto e fugiu. O crime foi dentro desta oficina mecânica por volta das sete e meia da manhã, na rua Guaraná, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. A vítima foi o dono, identificado como Anésio Vesula, mais conhecido na região como Tcheca. Segundo uma testemunha, a vítima tomava café da manhã com um amigo e um funcionário da oficina. Quando um homem, escondendo o rosto com o capacete, entrou, efetuou os disparos, saiu caminhando tranquilamente até a rua de trás, pegou a moto e fugiu do local. É uma coisa que se assustou, ele largou café lá dentro, saiu correndo cá para fora. Eu logo cheguei, eu fui uma das primeiras pessoas a entrar lá dentro e ver. É assim, é muito horrível. A gente sai de manhã cedo para trabalhar, se depara com uma coisa dessa aí logo cedo acontecendo. Uma pessoa também batalhadora, muita gente conhecia ele aqui, muitos amigos dele vieram aí, eu mesmo já comprei peça com ele. É uma coisa que a gente não espera, sai de casa para trabalhar, plena quarta-feira, se depara com um assassinato desse. Praticamente na frente da gente é muito assustador uma coisa dessa. Dos disparos efetuados pelo assassino, um pegou na cabeça da vítima. Segundo a testemunha, na tarde de ontem, uma moto rondava a oficina. Acredito eu que, como tinha muita gente, não fizeram nada. Acredito que voltaram hoje, eu falando, não sei. Mas pelo que eu ouvi falar ali, que já tinha, já, essa moto já estava rodeando, já aqui, já desde ontem, à tarde. A motivação para o crime será investigada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. E lembrando que esse é o segundo crime que acontece dentro de oficina mecânica na Grande Vitória em menos de uma semana. Na última quarta-feira, o comerciante foi assassinado dentro da loja na Serra. Mais uma vez, passageiros ficaram na mira de bandidos durante um assalto a ônibus em Cariacica. É um crime, Ingrid, que não para de se repetir, né? Os criminosos embarcaram no coletivo e, no meio do caminho, anunciaram o roubo, saquearam todo mundo e, claro, levaram principalmente celulares. O que deveria ser o celular nas mãos desta vítima é apenas o boletim de ocorrência. Ela comprou o aparelho há cerca de uma semana e não havia pago nem a primeira parcela. O que sobrou após o assalto foi somente a revolta. Eu demorei dois, três anos para eu comprar um celular novo e, em menos de uma semana, eu sou assaltada, entendeu? Eu nunca fui assaltada, nunca passei por isso. Eu fico revoltada porque a gente paga uma passagem cara, não tem o mínimo de segurança. Esta vítima, que também não quis se identificar, questiona a insegurança dentro dos coletivos. A gente fica sendo lesada porque a gente paga uma passagem tão cara. Infelizmente, não temos segurança dentro do ônibus, entendeu? A gente não pode nem andar com o bem porque, em qualquer momento, é assalto direto e a gente já não está aguentando mais. O assalto aconteceu na linha 703, que circula entre o terminal de Itacibá e o bairro Porto Belo, em Cariacica. Testemunhas disseram que os três suspeitos embarcaram no terminal de Itacibá por volta de sete da noite. Ao passar pela rodovia do contorno, eles anunciaram o assalto. Armados, renderam os passageiros e levaram os pertences. As vítimas do crime foram à delegacia regional de Cariacica para registrar a ocorrência. Elas relataram que os assaltos na linha são constantes, principalmente as que circulam na rodovia do contorno. A insegurança por lá tem complicado a rotina dos moradores. Nossa equipe já esteve na região para mostrar que os moradores têm enfrentado uma onda de assaltos. Não é só assalto que acontece, é assalto, é sequestro e outras coisas, porque eu já fui assaltada e eu sei como é que é, que é muito ruim. Na semana passada, o alvo foi a linha 595. O coletivo passava no trevo de Nova Rosa da Penha, em Cariacica, quando os criminosos renderam passageiros, cobrador e o motorista, que foi atingido por uma facada no braço. E lembra da passageira que tinha comprado o celular há poucos dias e que mostramos no início da reportagem? Pois é, assim como ela, os passageiros que usam o transporte público esperam por solução para o problema. Eu vou atrás dos meus direitos, o que eu puder fazer, eu vou fazer, porque isso não está certo. Nenhuma polícia para estar dentro do ônibus, para poder dar um pouco de apoio, entendeu? Pelo menos intimidar. Olha, nenhum suspeito desse assalto foi detido. Sobre a insegurança nos coletivos, a polícia militar disse o de sempre. Pois é, que faz o policiamento na região da rodovia do contorno, onde aconteceu o roubo e também abordagens a coletivos. Pois é. Você acompanhou com a gente aqui o casal que foi preso por enganar pessoas ao receber contas de água e luz e não repassar para as empresas. Muitos consumidores ficaram com o nome sujo e até tiveram serviços cortados. Pois é, Luciano. Mas é justo o consumidor de boa fé ficar no prejuízo? Nossa equipe conversou com um advogado especialista que ensinou o que fazer. A energia da casa dessa diarista chegou a ser cortada duas vezes na mesma semana. Ela foi até a loja em que pagou as contas, mas o proprietário jogou a culpa na empresa. E só quando a cobrança da financeira chegou com juros exorbitantes é que ela percebeu que estava sendo lesada. Nenhuma das contas pagas na loja, que se dizia correspondente das concessionárias de energia e água, foi paga. Cortou e eu liguei para a EDP, esculhambei, falei que ia processar a EDP por falta de pagamento, porque eu estava com o meu comprovante na mão. Aí eu resolvi baixar um aplicativo da EDP. Aí quando eu abaixei, eu olhei lá, realmente resistiu um débito de R$ 120. Os proprietários da falsa correspondente foram detidos ontem em flagrante. Fábio Lopes Magalhães, de 33 anos, e a esposa dele, Claudineia Caetano, de 37, não tinham autorização para receber as faturas nem os outros boletos pagos no estabelecimento. Eles não são agentes credenciados para estar recebendo esse tipo de pagamento. A gente pode afirmar que eles estão agindo há pelo menos oito meses. Vítimas pelo tanto de material que foi apreendido, a gente acredita que é bastante, então a gente ainda não tem como informar. A notícia da prisão do casal de golpistas esquentou os ânimos aqui em Terra Vermelha. Cerca de 20 pessoas vieram aqui até a frente da loja com a intenção de invadir, para retirar de lá de dentro qualquer coisa que pudesse ressarcir o prejuízo que as vítimas tiveram. Também foi pela TV que essas outras duas consumidoras descobriram que estão devendo às concessionárias de energia e água. Meu marido falou, e aí, Fernando, eu paguei a conta nele lá sexta-feira. Aí eu fui e liguei para a EDP, a menina falou que não estava constando o pagamento lá, e ela falou que eu tinha que pagar de novo. A minha nora viu, e as vizinhas viram e me contaram. Aquele cara lá, tal, tal, foi preso. Então, eu quero meu dinheiro de volta, né, porque eu paguei. O TN foi atrás de uma orientação para as dezenas de vítimas do casal golpista. O especialista em direito do consumidor nos apresentou um passo a passo do que deve ser feito por quem foi lesado. Primeira coisa é juntar a documentação necessária. O comprovante de pagamento, com esse comprovante de pagamento naquela empresa golpista, que eles, então, levem esse documento à delegacia e registrem uma ocorrência policial. Com a ocorrência policial e o comprovante de pagamento, se tiver provas de algum outro prejuízo material, como compra de supermercado que estragou na geladeira, né, fotos dos materiais estragados, eles podem procurar um advogado da confiança deles, a defensoria pública ou ir, se for abaixo de 20 salários mínimos, a um juizado especial próximo da residência deles. E, nesse caso, também pedir um dano moral, porque o dano moral está intrínseco, principalmente se houve uma negativação por parte da EDP e por parte da Cezan. Se houve essa negativação, então, o prejuízo aumenta mais ainda, porque aí abala o bom nome e o crédito da pessoa. Na opinião do advogado, as concessionárias que denunciaram o golpe à polícia também deveriam contribuir para minimizar os danos ao consumidor. Mas, diante da circunstância, por serem pessoas humildes, valores que são pagos mensalmente por serviços básicos, são consumidores cativos. E, como há um monopólio desse serviço, inclusive, não tem a opção de escolher entre uma e outra empresa, não, é obrigado a adquirir esse serviço e esse produto dessas empresas. Então, acho que deve haver, sim, por essas empresas, um sentimento de compaixão com esse golpe que foi feito com essas pessoas. É verdade, né? Gente humilde que luta para pagar as contas e não agiu de má fé. Como o advogado disse, as vítimas podem procurar a justiça para tentar amenizar os prejuízos, inclusive pedindo dano moral. Lamentável fazer isso com o trabalhador, né? A Cezan disse que o responsável pelo imóvel pode ir até o escritório da empresa, mais perto de sua residência, para avaliar a possibilidade de parcelar o débito. A EDP disse que nenhum estabelecimento conveniado está autorizado a efetuar cobrança de taxa para recebimento de contas. Os clientes devem procurar uma agência para evitar a suspensão do fornecimento. E o casal de golpistas já está na cadeia. E os casos de roubo a veículos deixam o capixaba cada vez mais inseguro. Quem não tem seguro veicular, então, nem se fala, né, Ingrid? Essas imagens que a gente está mostrando agora mostram mais um roubo na Grande Vitória. Só que o carro era automático e foi aquela atrapalhada dos bandidos, né? Os criminosos não tinham nenhuma intimidade com essa tecnologia. Eles chegaram e anunciaram o assalto. A vítima era um advogado que estava mexendo em alguns objetos na parte de trás do carro. Pois é, sob a mira de uma arma, um advogado teve que sair do automóvel. Mas, acreditem, precisou ensinar os ladrões a ligar o carro. Ainda assim, não deu certo. A vítima é chamada mais uma vez para dar a partida. Só então, os criminosos vão embora levando o veículo. É, pessoal, não basta ser assaltado, tem que virar professor de bandido. É demais, né? O assalto aconteceu na prainha na última segunda-feira e o carro do advogado foi encontrado ontem em Itaparica. Jovem capixaba é encontrado morto em pousada de Portugal. A polícia precisou arrombar a porta do quarto e encontrou Iler Fraga, de 21 anos, já sem vida e com a boca espumando. Ainda não se sabe o que causou a morte do rapaz, porque não havia sinais de violência. Agora, a família de Iler, que é da cidade de Aracruz, tenta arrecadar dinheiro para trazer o corpo para o Espírito Santo. O jovem tinha ido para Portugal com a mãe, na expectativa de trabalhar no país. Iler era considerado tranquilo, sem problemas de saúde ou vício em drogas. Suspeitos são detidos com droga depois de serem perseguidos pela guarda municipal de Vila Velha. A perseguição só acabou em Vitória. Um dos criminosos usava uma tornozeleira eletrônica. Cumpre pena por tráfico de drogas. Os suspeitos não obedeceram a ordem de parada e foram perseguidos pelas ruas de Vila Velha até chegar em Vitória, onde a guarda finalmente conseguiu deter os rapazes. Vai, 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 desce do carro! Desce do carro! Deita no chão, deita no chão, vai, vai, deita no chão! Tá na mão, central, tá na mão, tá na mão, senta de Vitória! Durante a fuga, os jovens de 21 e 22 anos dispensaram um tablete de crack. Um dos detidos usava tornozeleira eletrônica. Ele cumpre pena por tráfico de drogas. Foi preso em junho do ano passado e solto poucos dias depois. Deita no chão, deita no chão, vai, vai, deita no chão! Que coisa, né? Sempre cinematográfico, né? Os bandidos foram autuados por tráfico de drogas e já estão no presídio em Viana. Tá aí mais um bom trabalho da guarda municipal de Vila Velha. Parabéns a todos, né? Pois é, aliás, a guarda municipal de Vila Velha tá fazendo sempre um bom trabalho. Um crime covarde e que ninguém tolera. Uma adolescente de 14 anos acusa o tio de abuso sexual. O homem teria aproveitado o momento em que a vítima estava sozinha em casa para abusar dela. Vamos ver. O soldador de 37 anos foi preso na empresa onde trabalhava. Ele é acusado pela polícia de ter estuprado a própria sobrinha de 14 anos. A jovem é filha da irmã do acusado. O crime aconteceu no município de Vila Velha em outubro do ano passado. Segundo a polícia, a adolescente estava sozinha em casa. A mãe havia acabado de sair para comprar um lanche. Foi nesse momento em que o tio se aproveitou para entrar na residência da família. A menina, então, passou a assistir televisão e percebeu que em determinado momento alguém adentrou a residência que estava trancada. E ela percebeu que era o tio. Então ela permaneceu normal assistindo televisão. Só que em determinado momento o tio começou a tentar passar a mão nas pernas dela. E ela falou, tio, o que é isso que o senhor está fazendo? Não estou entendendo. O tio, nesse momento, se retirou, foi até a cozinha e retornou para a sala. Só que quando ele retornou para o local onde a vítima estava, ele usou de violência para realizar o abuso sexual contra a sobrinha dele. As investigações apontam ainda que o homem teria tentado subornar a adolescente para que ela não contasse o ocorrido. Existem elementos que indicam que ele tentou fornecer quantidades em dinheiro para que a adolescente se calasse e não revelasse para ninguém o ocorrido com ela. O acusado foi encaminhado ao complexo prisional de Churi. Ele vai ser indiciado pelo crime de estupro qualificado. É, vimos aí mais um exemplo de que o perigo está dentro de casa. Normalmente, é como a gente diz aqui, quem abusa, quem estupra, são pessoas próximas, longe de qualquer suspeita. Pois é, fique atento ao comportamento de quem convive com você. Não duvide das denúncias e não tenha medo de procurar a polícia. São casos que se repetem, né? A gente cansa de mostrar aqui e são casos que, olha, parece que é uma novela, sabe? Que você vê sempre o mesmo capítulo, sempre o mesmo episódio. É muito triste. E sempre muito triste, né? Envolvendo aí familiares e pessoas próximas. Os moradores de Cariacica que sofreram com os estragos da chuva do ano passado já vão começar a sacar o dinheiro do FGTS. O recurso será liberado a partir de amanhã e vai beneficiar quase 500 famílias. Cerca de 380 moradores de Cariacica têm direito a sacar o fundo de garantia para reconstruir aquilo que foi levado pela chuva no ano passado. Gente como o Rafael, que perdeu tudo o que tinha em casa. O que a gente tinha conquistado com muito esforço, infelizmente, acabou perdendo tudo e a gente teve que aceitar doações dos outros. É a segunda enchente e é a segunda vez que a gente perdemos tudo. O conferente mora em Vila Rica há três anos. Nesse período enfrentou duas enchentes. Para ele e a família, esse dinheiro vai fazer muita diferença. É um recomeço, né? É importante porque a gente não tem de onde tirar. Com a liberação desse FGTS a gente tem a oportunidade de comprar coisas novas, né? Que a gente precisa lá dentro de casa. O atendimento para o cadastro das vítimas da chuva continua até amanhã na Secretaria de Cultura de Cariacica e após o Carnaval, na sede da Defesa Civil do município. Confira quem tem direito ao benefício e quais os documentos são obrigatórios. As pessoas precisam do comprovante de residência, identidade e CPF, o número do PIS e a comprovação que a Defesa Civil esteve no local fazendo a verificação dos danos e perdas que nós tivemos. Muita gente apareceu aqui na expectativa de sacar o FGTS, mas nem todo mundo conseguiu. Somente alguns moradores dos bairros Novo Horizonte, Itacibá e Vila Rica têm direito ao benefício. Isso porque só serão beneficiadas aquelas famílias que acionaram a Defesa Civil na época da chuva. Por isso, em casos como este, o cidadão deve acionar a Defesa Civil do município pelo número 199. No momento adverso, as pessoas façam o seu chamado no 199. É uma ligação gratuita e é necessário para que tenha realmente ver a cidade dos fatos. Não é simplesmente ver a equipe da Defesa Civil na região, é necessário que faça o chamado individual. Entre em contato com o 199 em períodos de chuva, porque a gente já sabe a necessidade de cada pessoa nessas áreas que acontece esse tipo de sinistro. Olha, em Cariacico, os moradores podem procurar o Centro Frei Civitela na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande. E em Vila Velha, cerca de 10 mil moradores poderão sacar o FGTS. O atendimento às vítimas começou hoje e vai até a próxima segunda-feira através do telefone da Caixa 0800 726 0207. Você viu agora há pouco a prisão de uma mulher que fez da casa dela uma fábrica de bebidas clandestinas. Por lá tinha uísque, campari, vodka, daquelas bem caras, sabe? Gin, mas tudo falsificado, gente. E essas bebidas de origem pra lá de duvidosa seriam vendidas aonde? No carnaval. E aquela coisa, né? Tá na balada, toma um drink e, na verdade, tá consumindo uma bomba feita no fundo de quintal. E o estrago é certo, né? Danos à saúde, né? O estrago é certíssimo, né? Veja agora o momento em que o policial entra na fábrica clandestina e a mulher criminosa mostra como funcionava o esquema. Essas bebidas estão prontas para o uso, é isso? Aqui é tudo, garrafa vazia? Vazia. Então eu vou ter algum restinho só. Quais são as bebidas que vocês vão misturar? Aquelas ali, aquelas são os uísque. Isso aqui é o campari, é isso? Lugini? Lugini, as vodkas, a água e as vodkas. E aquelas vodkas que estão lá no canto, é o quê? Você pega só o vodkas lá na maturna, fica aquela ali, ó. Mas aquelas são originais ou as vozes ficadas já? São lá no trânsito, pega o vodkas vermelho e bota aí dentro. Isso. É, pessoal, lembrando que essa mulher aí já foi detida, viu? Uma dentista passou momentos de pânico durante um assalto em Cariacica. Ela tinha acabado de sair do consultório com a mãe e o irmão quando foi rendida por bandidos encapuzados. Ela entrou em desespero quando viu o jovem com uma arma apontada para a cabeça. O nervosismo foi tanto que a dentista não conseguiu nem tirar o cinto de segurança. A mulher era ameaçada de morte o tempo todo. Câmeras de vídeo monitoramento flagraram o crime. Os bandidos de carro param ao lado do veículo da vítima. Três homens fortemente armados e encapuzados descem, anunciam o assalto e rendem uma dentista de 28 anos. A mãe e o irmão dela também estavam dentro do carro. Toda a ação dura menos de um minuto. Ainda muito assustada, a vítima relembra os momentos de pânico vividos. O irmão, quando saltou, foram com a arma na cabeça dele. Toda hora um gritava, mata, 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 tira. Gente, isso mais que o psicológico de qualquer um, entendeu? Meu cinto estava agarrado, eu não estava conseguindo tirar. E o outro gritava, deixa ela ir, deixa ela ir. Vamos levar junto, entendeu? Aí você já entra em desespero, você pensa, meu Deus, o que vocês vão me levar? O que eles vão fazer comigo? Era por volta das nove da noite quando a dentista saiu deste estacionamento. Era o fim de um dia de expediente no consultório. Ela seguiu por esta rua que leva até o bairro São Francisco, próximo daqui. A vítima ia visitar uma tia quando foi abordada pelos criminosos. Os bandidos levaram também os pertences da vítima avaliados em pelo menos seis mil reais. Entre eles, a chave do consultório e o material de trabalho da dentista. Sem a chave do meu consultório, eu não estou conseguindo nem abrir a sala. Então, eu estou o dia inteiro parada, sem fazer nada, entendeu? Só, na verdade, estou tendo que fazer todos os meus documentos de novo. Porque estava tudo lá dentro, entendeu? Carteira de motorista, tudo. Para a vítima, os bairros Santo André e São Francisco, em Cariacica, precisam de mais atenção da polícia. Está tendo muitos assaltos diários. Ali na rua, onde eu fui assaltado, roubaram o celular de uma menina um tempo atrás. Roubaram o carro também de uma vizinha. Então, assim, está perigoso. Eu acho que a polícia tem que intervir mais nessas regiões. É o medo que reina um pouco. Agora, tem que tentar superar isso. É o medo, é o trauma que reina depois de mais um dia cansativo de trabalho. E ser vítima de bandidos, de criminosos, que não tem nenhum compromisso com o trabalho, com o que é digno, com o que é honesto, né? Pois é, ainda fazem ameaças grotescas, vamos dizer assim, apontando arma, ameaçando o tempo inteiro. Olha, a polícia militar disse que faz policiamento ostensivo no bairro e conta com a ajuda da comunidade para fazer denúncias pelo 181. Já a polícia civil informou que investiga todos os casos formalizados em delegacias e orienta as vítimas a registrar a ocorrência. A fumaça continua a incomodar moradores da Grande Vitória, principalmente na serra, onde estão os principais focos do incêndio. De acordo com os bombeiros, o fogo atingiu a parte mais superficial da área de turfa, que é um material orgânico formado por pedaços de madeira e raízes que se misturam à água de brejo. Pois é, o incêndio teria sido provocado por uma moradora que colocou fogo no lixo. O laudo com as causas sai em 10 dias. Os bombeiros monitoram o local para evitar que as chamas possam se espalhar. Todo mundo na expectativa. Afinal, quem será a grande campeã do Carnaval Capixá? Bem, a apuração acontece logo mais às 4h30 da tarde no Sambão do Povo. E tem novidade. A Rede Tribuna vai transmitir a apuração ao vivo por meio do Tribuna Online. Você vai acompanhar na íntegra, nota por nota, quesito por quesito, dos grupos de acesso A e B, além do grupo especial. O Carnaval de Vitória aconteceu no último final de semana e foi um lindo espetáculo que todo mundo gostou de ver. Agora vale a sua torcida para a comunidade que se envolveu mais, que errou menos, que deu um show na Avenida do Samba. Para você acompanhar tudo, acesse tribunaonline.com.br. Vai transmitir tudo ao vivo. Contratação imediata. Olha que notícia boa, hein? São chances para operador de empilhadeira, caminhão MUC e guindastes. Ficou interessado? Então ligue 3398-7409. 3398-7409. E tem mais notícia boa na área, Ingrid. Olha só, boa não. Excelente. Até o fim do ano, no Estado, o número de contratações no setor da construção civil deve aumentar até 80%. O ano passado já foi bom. O Espírito Santo registrou cerca de 36 mil trabalhadores com carteira assinada. São profissionais que trabalham de segunda a sexta e que, além do salário, recebem vários benefícios. Vamos ver. Ele não pensou duas vezes. Quando pintou a oportunidade, Maurício a agarrou com unhas e dentes. Eu trabalhava na área informal, entendeu? E tinha alguns amigos que trabalhavam aqui. Eles disseram que estavam precisando, entendeu? Eu vim, fiz a entrevista, passei e fui contratado. A área da construção civil tem ganhado um novo fôlego no cenário capixaba. Um setor que cresce no ritmo dos prédios. O Espírito Santo fechou 2018 com um saldo positivo na área da construção civil. Foram mais de 36 mil trabalhadores com carteira assinada. E 2019, promete, viu? Só nesse canteiro de obras aqui na Serra, são 130 contratados. Funcionários que trabalham de segunda a sexta, que, além do salário, recebem benefícios como ticket alimentação, vale transporte e plano de saúde. De 2018 para 2019, com o aquecimento da economia brasileira, hoje nós já estamos com um aumento de 41%. Então, até no final do ano, essa projeção vai em torno de 80%, 78% a 80% de acréscimo de contratações. Na opinião do Sindicato da Construção Civil, o crescimento se deve à confiança gerada no mercado pela troca do cenário político nacional. Os empresários estão criando mais coragem para investir. A expectativa é que 2020 seja ainda melhor. Esse ano, na verdade, esse ano é exatamente o lançamento desses empreendimentos, ele vai acontecer, mas, na verdade, economicamente ele só vai ter reflexo maior no ano que vem. Exatamente o ano que vem, a gente acha que será um ano, de fato, bastante mais positivo, até porque a reforma da Previdência deve ser aprovada esse ano. Isso é um marco, digamos assim, de geração de confiança no empresariado. Maurício está feliz da vida. Com 15 anos de experiência no mercado, o que ele mais quer agora é aproveitar essa oportunidade e crescer na área. Eu estou aí, firme e forte, entendeu? Me doando ao melhor. Acarrar com unhas e dentes, né? Com unhas e dentes, entendeu? E crescer. Muito legal, né? Legal você ir para a rua fazer matérias assim, né, Luciana? Capacetezinho lá de construção, de obra, a gente foi visitar, né? Muita gente empenhada, trabalhando, 130 trabalhadores lá empenhados, né? Um empreendimento que sai no fim do ano. Essa é a previsão. Ai, que bom. E é uma notícia boa, né? Maravilhosa. Mas o drama de muitas pessoas é com relação à falta de oportunidade de trabalho. Vai aí um grande incentivo, né? Porque 80% do crescimento da construção civil é muita coisa. O mercado está aquecido mesmo. Pois é, e o ano que vem promete ser melhor ainda, viu? Então, se você está desempregado e nunca atuou nessa área, seria uma boa hora investir num curso de qualificação, hein? Fica a dica. Ficamos aqui na torcida para que muitos conquistem essas vagas de emprego e, claro, para que a economia do país se aqueça ainda mais. Olha, e essa madrugada foi de relâmpagos que impressionaram moradores de Anchieta, no litoral sul do estado. Olha as imagens aí. Pois é, e a previsão é de pancadas de chuva com ventos fortes para essa região agora à tarde. Também pode ter temporal nas regiões Serrana e parte do norte. Pois é, já aqui na Grande Vitória, a gente acompanha imagens aí da reta da Penha, o sol deve se manter firme com poucas nuvens e termômetros nas alturas com máxima pessoal de 38 graus. 38 graus, mas a gente já falou aqui que a sensação térmica é de muito mais, né? Lua minguante. E esse calorão, Ingrid e amigo do TN, está provocando uma invasão de jacarés na Grande Vitória. Olha aí o tamanho do bicho. Ele foi encontrado em Jardim Camburi. Ele foi visto por moradores na região do condomínio Atlântica Ville. Só esse ano, 15 jacarés foram registrados nas ruas da Grande Vitória. E em dois meses, é quase o mesmo registro de todo o ano passado. A bicharada está solta. Está solta. Veterinários explicam que o calor provoca essa invasão. As lagoas secam e o metabolismo dos animais aumenta, fazendo com que eles saiam em busca de novos alimentos. O jacaré de hoje já foi resgatado pelo pessoal do Projeto Caimã. O telefone de contato é o 988232334. 988232334. Mudando de assunto agora, né? Eles tentaram assaltar dois PMs na região da Grande Jacaraípe, na Serra, e se deram mal. Um dos criminosos acabou baleado. E no celular dos bandidos, áudios de um deles desesperado, pedindo socorro aos comparsas e reclamando que tinha sido abandonado na missão. Em uma outra mensagem, a recomendação é parar de roubar carros e agir no comércio, porque o dinheiro vem mais rápido. O Alker Oliveira Ribeiro Júnior, de 20 anos, e Jobson Chargas dos Santos, de 18, foram presos logo depois de uma tentativa de assalto. O alvo escolhido por eles eram policiais. A tentativa de assalto aconteceu quando o sargento, de 47 anos, chegava na casa do soldado de 34 para quem iria dar uma carona. Ao parar na frente da casa do soldado, ele acabou sendo abordado rapidamente por dois dos três assaltantes. Quando os assaltantes, um deles já estava dentro do carro, o soldado que iria pegar a carona, viu a cena e reagiu. Atirou contra os bandidos, tantos que vocês podem ver. Tiro pegou aqui, três aqui e um tanto que está lá dentro do carro. Um desses tiros aqui acabou atingindo a perna do ladrão. Mesmo ferido e sob os disparos, o ladrão abriu a porta do carro e fugiu, ele e o outro. Mas os dois não chegaram a ir muito longe, não. No telefone de um dos bandidos, a polícia encontrou áudios num aplicativo de mensagens. Era o Alker pedindo socorro ao comparsa. Cadê você, parceiro? Você está onde, mano? Qual é, mano? Caramba, uma barquinha colada atrás de mim, parceiro. Colado, estou na audifas, parceiro. Mano, você me abandona na missão, mano. Nunca faz isso com o sujeito homem, não, parceiro. Meu parceiro, aguenta firme aí, meu parceiro. Tu pedi já para pedir Uber aqui, não tem? Eu vou te buscar aí, mano. Eu vou te buscar. Estou indo sem celular, não vai ter como te ligar, bota a fé, viado. Max que vai ter que mandar você sair do mato aí. Estou tentando compartilhar aqui o bagulho do Uber com ele. Mano, estou saindo daqui agora, que de casa vai te buscar, entendeu? Estou indo num Toyota Corolla, mano. É preto dos novos, hein. Na hora que você vê o Toyota Corolla preto dos novos colando aí, mano, você pode sair da rua que sou eu, hein. O Walker foi encontrado em um terreno baldio, mas o socorro veio da polícia, que o levou detido junto com o Jobson. No celular, ainda foram encontradas essas imagens de farra dentro do veículo com uma arma na mão. É o sujeito, a p***, a p***, a p***, a p***. Parar com o roubo a carro e assaltar o comércio. Bom dia, bom dia, bom dia, meus manos. Vamos acordar, p***. Olha aí, mano, sem furto e roubo, velho. A carro tá legal, vamos praticar, vamos pegar lotérica, vamos pegar banheiro fácil, vamos pegar dinheiro, p***. Vamos pegar o correio, p***. Nós estamos perdendo dinheiro aqui, dormindo, viajando, parado, mano. Com a investida fracassada, os dois ficaram detidos. Os policiais militares não quiseram dar entrevista. Olha, eu tô sem palavras. É muita ousadia, né. Tô perdendo dinheiro, assaltando, roubando carros. Vamos invadir lotéricas, vamos invadir correios, que o dinheiro vem mais fácil. A gente não consegue nem comentar realmente, né. Não, e ainda chamam esses assaltos, esses crimes, essa violência toda de missão. Missão, missão. Quer dizer, se é uma missão, alguém tá incumbindo esses rapazes de cumprirem essa missão. Então a polícia tem que investigar. É, exatamente. É uma região com muitos assaltos, né. E o criminoso que a gente mostrou aí, ele não foi detido. Pois é, vocês viram a imagem dele. Então vamos denunciar, se você sabe onde é que ele tá. Olha, o problema é antigo, velho e que causa até ânsia de vômito. Quem mora perto de um valão no bairro Novo Brasil, em Cariacica, não consegue mais almoçar. E os transtornos não param por aí. A dona Zenita, de 77 anos, já caiu dentro daquela nojeira toda. Sofrem os moradores e o meio ambiente também. Uma nascente tá toda contaminada. Um descaso que provoca muita indignação. Missão para o Partiu Baio. Depois dos 50, o Felipe fazendo eu virar florzinha. Aproveitem. Porque essas imagens aqui, ó, são as mais bonitas que vocês vão ver agora. Porque depois... Deus do céu! Eu vejo o Floriza em você. Novo Brasil, velhos problemas e bem velhos, viu? Alguns dos tempos de Brasil Império. Dom Pedro I, II, essa galera aí. Neste Partiu, o foco é o valão que corta o bairro. No final da rua Rio Grande do Norte, ele está indevidamente abandonado. Tipo o sapato velho embolorado no fundo do armário. Sabe como é que é? Hoje nós encontramos uma dificuldade terrível aqui por causa da falta de responsabilidade do prefeito. Isso aqui é tarde. O vereador do bairro aqui porque nós estamos abandonados aqui. Quando eu estava gravando aqui, me contaram a história de uma senhora que caiu dentro do valão recentemente. Aí eu fui saber quem é. É a dona Zenita. Como é que é viver tão perto desse valão? Não, é um sofrimento. Aí quando o sol esquenta, esse negócio pega e serve. Aqui a caatinga vem cá dentro de casa. Claro que não pode nem comer. Está com o prato na mão, aqui é vapor do nariz. A gente tem que largar até o prato. Tem que comer de máscara? É, tem que tampar o nariz para ver se come um pouquinho. A pessoa não aguenta. Tem que fazer o quê, né? A gente é pobre, né? Os prefeitos não fazem nada. Esses canos aqui, ó, querem dizer que a região não conta com saneamento básico. E mesmo que isso seja um direito adquirido lá na Constituição de 1988, que completou, no ano passado, 30 anos. Ou seja, o número 1 e o número 2, produzidos aqui nas residências, vão parar aqui. E a nossa sustentabilidade, o nosso meio ambiente, vai para as cucuias, né, Lu? Esse aroma vai tudo para dentro de casa. Aroma? Essa fragrância. A gente limpa a casa, a gente limpa a casa quando pensa que não é a casa onde a gente está fedendo. Porque o mau cheiro é insuportável. E quando vem as visitas de fora, é constrangedor, porque as pessoas falam, reparam, tem pergunta, porque a gente não tem o que falar. A gente está aí jogada a mecer. O Mochuara foi testemunha de uma tristeza ambiental. Ali atrás tinha uma nascente, só que ela foi contaminada, atingida pelo valão, que passa aqui, ó, bem aqui atrás. Três a quatro anos atrás, quando veio limpar o valão, quando a máquina chegou aqui, deu uma conchada ali, a água, surgiu de baixo para cima, assim, muita água. O fluxo de água era muito. O operador da máquina queria parar. Mas como tinha que limpar o valão, né, o povo pediu que não poderia parar e eles continuaram. Mas existe a nascente ali até hoje. A beleza desse povo florido é para lembrar as autoridades que, atenção autoridades, existe sim vida às margens do valão, seja em Cariacica ou em qualquer outro lugar. De fato, o povo florido que não merece viver essa triste realidade. Bom, a prefeitura disse que o pedido de serviços de manutenção e limpeza devem ser registrados pelo telefone 162. Sempre burocrático, né? Disse ainda que a cidade tem mais de 160 canais e hoje a limpeza está sendo feita no canal do bairro Sotema. Já a Cezan garantiu que o bairro Novo Brasil vai ganhar rede de esgoto. Explicou também que onde não tem rede coletora, né, o morador deve fazer fossa para não causar danos à saúde nem ao meio ambiente. Que coisa, né? Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal da Tribuna desta quarta-feira, dia 27 de fevereiro. Dívida de IPTU leva a justiça a leiloar seis imóveis todos os dias. Aqui na foto principal, calor provoca a invasão de jacarés em bairros. Concursos em Vila Velha com 20% das vagas para negros. Os dez maiores vacilos de folhões que facilitam o roubo de celular. Preso, o acusado de estuprar sobrinha de 14 anos durante festa de família. E ainda destaque no Jornal da Tribuna desta quarta-feira. Sou viciado em poder e dinheiro, diz Cabral. Fluminense fica no empate com o Antofagasta. E fantasias com estilo para os blocos de rua. Tá difícil de se concentrar? Você não consegue lembrar das tarefas do dia a dia? Ai meu Deus, fala não. Doutor João encontrou uma amiga do TN que vive esse problema. Vamos saber como turbinar a nossa mente. Já já a gente fala para não ser igual a mim, né? Tribuna Notícias volta daqui a pouquinho. Meio dia e 33. Chegou a hora da nossa consulta semanal. Doutor João está na área. E a orientação de hoje vai para a Brenda e tantos outros que têm dificuldade em se concentrar. Eu e o Luciano estamos juntos. Estamos nessa turma. Gente, a Brenda toda estilosa. Mostra lá, Brenda, o aparelho já nas cores do Brasil. A copa já passou. Mas na escola ela está com probleminha. O que está acontecendo na escola? É que na escola eu não consigo aprender nada. Eu fico com muita dificuldade de aprender em várias matérias. E o que eu tenho que fazer para poder saber o que é isso? Brenda, quando eu era criança, déficit de atenção era chamada distração. A gente no colégio não prestava atenção, tirava nota baixa. Só que depois se percebeu que em alguns casos realmente a pessoa tem dificuldade de fixar a atenção e de gravar as coisas. O neurologista passa remédio e consegue controlar. Deixe atenção, infelizmente, não tem cura. Mas você controla e mantém sua vida totalmente normal. Consegue prestar atenção nas coisas. Consegue estudar, gravar as coisas. Agora tem que tomar medicamento. Porque se você não tomar medicamento, vai atrapalhar a sua vida social. Então um bom neurologista vai fazer uma avaliação bem direitinho. Passar os remedinhos para você. Consequentemente você vai prestar atenção em tudo. Inclusive em doutor João, responde. Que sou eu. Tá bom? Obrigada. Não pode deixar de prestar atenção no doutor João de jeito nenhum, né? Com certeza. Ainda mais eu que esqueço de tudo, né? Cabeça de vento é comigo mesmo. Fisionomia das pessoas eu lembro. Mas agora o nome... Você quer me complicar e lembrar o nome de uma pessoa que eu não vejo faz tempo. E quando se esquece os dois? Já pensou? Que situação. Não vou nem falar que sou eu, viu? Já passei por isso também. Também, né? Pois é. A Brenda agora com essas orientações do nosso querido doutor João, com certeza vai melhorar o desempenho na escola. Um beijo pra vocês dois e quarta que vem tem mais doutor João. Esse quadro que é um sucesso. Vou contar pra vocês que ele chegou a fazer fila quando a equipe tá gravando. Olha que legal. Pois é. A confiança que tem no doutor João e na nossa equipe de reportagem também. A Marcele que faz o quadro muito bem, né? Não é? Faz a fila ali. Não, eu tô com problema. Eu tô com problema. Faz aquela... Parece uma consulta ao vivo ali no meio da praça, né? Deve ser muito legal. Muito legal. Tribuna Notícias é pop, né gente? Doutor João, Marcele, todo mundo. Pessoal, acabou. Obrigada pelo carinho e audiência de sempre. E amanhã a gente te espera às 11h45. Só lembrando que todas as reportagens exibidas hoje e o TN na íntegra também, você confere no nosso portal de notícias, tribunaonline.com.br. Boa tarde e amanhã a gente se vê. Pois é, vem aí, ó. Débora com o sorteio, né? Isso, Débora? Toma no clima, meu povo. Hoje é quarta-feira, dia de sorteio da promoção prêmio todo dia do Jornal da Tribuna. Galera cruzando os dedos. E tem aqueles nossos comentáriozinhos durante o sorteio, né? Eu e o Wilson, a gente acaba aqui nos detalhes. Então vai daí. Tchau. Tchau. Até amanhã.